Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Martinez Para mais um vídeo Bem pessoal do vídeo de hoje vou vos trazer aqui Age of Mythology E bem já estou aqui mostrar o que é que aconteceu Basicamente eu já tenho a minha ilha Quase toda definida Vocês podem ver que está tudo já mesmo Catch ou seja tudo meu Olha está aqui um maluco anda para aqui Música E pronto basicamente é isto Temos aqui este centro da cidade deste lado Isto aqui também já é tudo meu Desde o último episodio que vocês podem andar aqui a ver E pronto basicamente é isto Bem agora vamos atacar aqui estes meninos Portanto Lê que Pani Prostar Ahn Tu anda para aqui pá Apanha madeira para aqui pá Tens aqui muita madeira para apanhar pá Tu seu maluco Para Anho para vocês aqui Vamos atacar estes meninos Estes meninos Nem precisar de ir ao Colossus Nem é preciso ir ao Colossus Não é preciso ir ao Colossus Não é preciso ir ao Colossus Vem para Isso Malista Tenho mais forças aqui Isso Prostagma Isso Prostagma Detaca isto Isso Siiiiii Não, não, sim não Ou até isso tem calma com o teu Malista Detaca estes meninos aqui todos E lá, os gostos de aqui que vês. Que grande batalha, Kampal! E lá, estou perdendo a batalha dos homens, meu. Lége. Kalós. 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 Lége. Próseche. Kalós. Hermakim. Hermakim. Que grande batalha dos homens, que aqui?? Estou a brincar com isto aqui. Sim, eu não sei. Vamos agir e destruir isto tudo. Vamos. Vamos matar. Destruir isto tudo. Esta vinte e vinte. Este foi o que? Isto é diferente. Este foi o que? Isto está mais armada, não é que esteja em parvo. Baixa isto. Opa, o que é isto que é minha aqui? Agora eu ando. O que é isto aqui? Não dava passar, Zé, WTF? É que isto não tem passagem nenhuma por aqui, não é? Então pronto, isto fica aqui. Vais mandar estes homens irem para o barco? Não, não. Bora. Vamos para a ilha. Estão 5 entregues. Vai entregar mais uns quantos e está despachado, não é? Já tem para lá. E pronto, o resto está tudo limpo, não é? Limpámos este aqui. Limpámos aqui também. Limpámos aqui. Limpámos aqui. Está tranquilo, está favorável. Está tranquilo, está favorável. Limpámos aqui. Limpámos aqui. Limpámos aqui. E eu, GG. E eu, GG, Zé, G. E bora lá ver o que é que vai acontecer a seguir. Meu Deus, ha! Limpámos aqui. E sobrestил Viviane, né? Diga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vais reforçar esta parte aqui, como se não houvesse amanhã, não é Matinas? Que tão gostoso que isto vai sair daqui, ai Jesus! Então meu, não achas aqui um spot? Ah merda! Agora é que me lixaste. Vou fazer isto assim, olha. Ai, não posso construir para ali. É bem, está bonito, está. Isto está bonito agora. Casa da Mina do Ouro aqui. Fã, nicos a sério. Olha que merda. Casa da Mina do Ouro. Não deixa construir ali. Sim? Ah mal, não consegui de uma maneira, não consegui de outra. Oh, oh, oh! Não! Não consegui de uma maneira, não consegui de outra. Próximo. Que igual. Uma torrezinha aqui. Isto. Uma torrezinha aqui. E outra torrezinha aqui. E outra torrezinha aqui. Isto. Bem. Olha, olha. Ah, tão a ver os bisontes todos. Direito. Direito. Anda lá aqui Matinas. Eu vou ir aqui. Já tão aqui a vida amada e me parvos. Já tem a verdade. Ah. Pá. Certo. E agora que não faz a vida amada foi um assalto por novo. Caralho! Se for no final do 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 final. E não temos ainda mais amada a orphans e tudo para ser tomado. Oh, não perna para serationos que faltam. Não, não perna para sermos. Não, não, nem perna para sermos. Ouve. NG. 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 Aqui são alguns gigantes para te ajudar na sua luta. NG. 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 Eu acho que se tornou-me esta merda toda ao carasso estes gajos Só que isto é fácil de construir Mas não é que vocês andam a upfight, meu É aqui Mas o que estas aqui a fazer, pá? Caranças, isto também me emagrestes, meu Puto esta merda aqui também Eu não estou a gostar nada disto Isto está muito agresto aqui, estou a ver que isto está a ficar muito agresto Ah, o que que eu estou a mostrar aqui? Para favor, o coisinho Direito EUA IMPARGO Estou a ir no Sarmar IMPARGO Aqui, já está Oi, está a trabalhar bem, está a trabalhar bem Calma Aqui vais fazer isto, se calhar aqui Faz isso Aqui, como é que estamos? Firmando aqui Sim, está bem, manda para cá Estou a ir no Sarmar IMPARGO Não está bem Já fui Não é que se andam a trabalhar bem Então, comenta aqui isto Ah, para aqui está tranquilo, não é? Já a ver Ah, para aqui está tranquilo Acho que estamos aqui metidos em um buraco Não está mal até Que não está mal até Não está mal até Para o Stagman E ao Hercules, mano Direito Leite Tu anda cá Este Isso Tem que construir aqui mais torres Aqui uma Vula-me Aqui outra Aqui outra Isto E aqui outra também O que é isso? O que está esta merda aqui, irmão? Estes guerras de Osiris vão te ajudar na tua grande batalha. Nenhum, 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 Nenhum... Já não dá para passar para a Era Coisa? Pois dá, Medusa Colossus, bora... Não dá o que? Isto está tudo. Ah, olha, o mercadozinho aqui, Tom Geto... Opa! Estamos a esta cana... E a 3, irmão... MTO! MTO! 3! 4! Nossa senhora! Me para esta merda toda! Os outros conseguem um melhor! Nice! MTO! Nice! Já agora, deixe-me avançar para a proxima era! MTO, MTO! MTO! Aqui são alguns gigantes para te ajudar na sua luta. Vou começar a construir uma maravilha e depois voltarei a gravar. Ficam por aqui o Fortale do Brasileiro e tchau tchau.